Oi, vida! Tudo bem com vocês? Hoje vou mostrar um vlog super produtivo, vlog da viagem, tô indo viajar, então vou mostrar tudo que eu vou fazer hoje pra vocês. Já tô aqui com a mochilinha, com roupa trocada também. Acordou bem cedo, hoje acordamos acho que 5 e meia da manhã. Eu lavei cabelo, tomei banho, mas acabei não mostrando porque tava bem corrido. E é isso, gente, então bora! Vou colocar, as malas já estão aqui, tô levando a minha malinha, né, muito bonitinha. Mala do mozão também tá ali. E é isso, a gente leva uma mochila e uma mala que eu acho que é suficiente, tá, pra viagem. Ó, amiga, tô indo com a chinelinha, minha calça manchou aqui, eu não sei onde, gente. Ai, que tristeza. Acabei de chegar no hotel e aí eu já joguei as coisas aqui em cima, mochila, né, trouxe essa mala aqui, trouxe a mochila. Depois eu mostro pra vocês o que eu trouxe de produtinho de autocuidado, tá, na minha necessaire. Joguei meus sapatos e sandália ali. Agora estamos aqui no hotel. O banheiro, gente, faz um pouquinho de barulho, tá, eu tô no banheiro aqui. E aí eu vou tomar um banho porque assim, gente, eu estou acabada. Vim pra cá, fez mega calor. Então vou tomar um banhinho, tá, me desarrumar porque acho que daqui a pouco talvez a gente saia. Tá um pouco chuvoso aqui em São Paulo, então eu não sei se vai dar certo pra sair também. Mas pelo menos vou tomar um banho porque, gente, eu queimei em cera na viagem, fez horrível. Pro banho eu tô pensando em usar, tá, esse sabonete aqui da Johnson. Na verdade é um shampoo esse que eu vou limpar os meus cílios. Foi indicação da minha lash, né, que ela me passou. E aí eu mostrei a indicação dela pra lavar os cílios. Eu comprei esse kit com as 100ml. Mas eu acho que nem precisava, gente, porque, nossa, ele rende demais, tá. E vou usar também esse sabonete aqui, que é o limpador facial da Salve, né, que vocês sabem que eu gosto bastante. Ele é muito bom. Ó, meninas, de pós-banho eu vou tá usando, tá, esse kitzinho aqui lá da Ciclo, que é esse Forever. E tem ele, o perfume. E tem um hidratante corporal e ele é muito cheiroso. Tem cheirinho, sabe, de banho tomado. Ele parece muito com aquele gel rosinha, sabe, da Oboticário. Ele é muito levinho, muito docinho. E como hoje tá mais friozinho, eu acho que ele vai super combinar. Então eu vou tá usando os dois hoje. Acabei de acordar, tô toda bagunçada. Eu acho que agora eu vou tomar um banho pra sair. Eu tô querendo ir lá na 25, não sei se vai dar certo. Hoje a gente vai sair pra almoçar num sushi, gente, que assim também tá muito estourado lá no TikTok. Eu vou mostrar tudo pra vocês, tá. Acho que a gente vai umas 11, 11 e meia, 11 horas mais ou menos pra lá almoçar. E aí antes disso eu vou passar na 25, mas não sei se eu vou gravar muito lá, tá. Porque eu fico com um pouco de medo, gente, de andar com o celular na 25 de março. Lá é muito, muito lotado. Mas no sushi eu vou mostrar, tá, o nosso almoço, o nosso dia hoje. Então é isso, então bora. Tchau. Enfim, meninas, terminando de tomar banho, fui lá pro quarto, já separei a roupa que eu vou sair, tá. Vou usar alguns cremes finalizadores, perfume, escova. Vou usar esse desodorante, vocês já conhecem. Esse finalizador tá dando os vorazes pro cabelo. E vou usar esse perfume Atina da Ciclo também hoje pra sair. Então vou finalizar o meu cabelo rapidinho com vocês, porque eu estou atrasadíssima, tá, gente. A hora passa muito rápido quando a gente tem que fazer as coisas, né, por incrível que pareça. Vou passar desodorante também. E aí primeiro, tá, gente, eu vou lá no centro de São Paulo, depois eu volto no hotel, troco de roupa e a gente sai pra almoçar. Então agora na parte da manhã eu vou só no centro mesmo. Vou fazer, tá, vídeo de comprinhas, porém esse vídeo vai ficar pra um outro vídeo, tá, que inclusive já saiu pra vocês, que é o vídeo de comprinhas no Paraíso da República. Então não vou mostrar aqui no vlog. Meninas, eu acabei de chegar aqui na loja e eu vou entrar e esse vídeo vai ficar pro vídeo de comprinhas, tá. Gente, tô na outra perfumaria aqui, né, e aqui tem bastante coisa também, ó, esfoliante por R$16,90. E aí tem várias fragrâncias também, de maracujá, tem de pitaia. Pitaia é minha fragrância favorita, meninas, a que eu mais gosto. Dá uma olhada em tudo aqui pra ver como que é. E é tipo assim, uma em frente à outra, sabe? Tô aqui na parte do calçadão. Que é a parte de tintas. O loja é bem grande também, tem bastante coisa. Ó, tem sabonete por R$9,99. Esse da Monange. E aí tem um de lavanda também. Tem Dove que tá saindo R$15,50 aqui. Tem o da Melu. Tem esse da Vute também, que falei pra vocês há pouco tempo sobre ele. E aí tem o hidroialurônico anti-ressecamento. Ó, tô na parte dos shampoos aqui, né, cuidado capilar. E aqui também tem bastante marcas, ó. Ó, tem da Haskell também. Kit de shampoo mais condicionador. Tá saindo R$79,99. Nossa. Mas hoje eu não vou levar, gente. Já gastei demais. Meninas, acabei de fazer as compras. Tô aqui no centro, né. E eu tô esperando agora o Uber. E olha que lindo, gente, aqui. Meu Deus, eu tô assim, apaixonada. A gente vai pro hotel. Cadê as comprinhas? As comprinhas... Que a gente vai fazer o quê? Hã? Que a gente vai fazer o quê depois? A gente vai comendo sushi, né? Muito animada. Meninas, estamos indo agora lá no restaurante. Troquei de roupa, passei rapidinho no hotel. Tô com a mesma roupa de ontem. Que eu coloquei a calça beige, né. E a chinelinha mesmo, barriquinha. Tá ansioso? Hoje o sushi sai, né? Hoje sai, porque ontem, gente... Não deu. Não deu, infelizmente. Enfim, meninas. Chegamos no Tó Sushi, tá, gente? Esse lugar aí tá super viralizado lá no TikTok e Instagram. E aí é um rodízio de sushi, tá, gente? A gente pediu várias entradinhas já. Carpátio de salmão, ceviche e outras coisas aí. Essa negocinho que eu acho que é tipo uma papinha de siri, sabe? Pedimos esses camarões empanados, gente. Olha isso. Tilápia também, carpátio de tilápia. E aí logo o moço trouxe essa variedade de sushis. E, gente, eu fiquei chocada com a qualidade. Tava muito, muito, muito gostoso, muito saboroso. Tudo muito quentinho, sabe? Os hot rolls. A gente pediu esses aí, que é salmão enrolado, né? E com maracujá também. Lula. Tinha, assim, gente, muita variedade. O cardápio é gigante. A gente pediu muita coisa. Barriga de salmão, na pedra de sal. Tinha um tantão de coisas. Indico demais, tá, pra vocês. Que se vocês virem visitar São Paulo, vão lá, gente. Vale muito a pena. E logo depois a gente saiu do sushi, né? E fomos direto nessa loja, que se chama Red Outlet. Aí tem umas roupinhas, gente, que são bem baratinhas, tá? E são de marcas. Normalmente costuma ser um pouco caro, né? Só que nessa loja eles fazem bem mais barato o valor. E aí eu dei uma olhada em tudo, né? Tem polo masculino, tem roupa de criança, tem vestido feminino. Tem, assim, um pouco de tudo. 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 Gente, foi a minha primeira vez no rodízio de sushi. Eu fiquei apaixonada, incrível. E aí eu comprei algumas coisinhas, vou mostrar agora pra vocês, tá? Vou mostrar pra vocês, tá, o que eu comprei lá na Red Outlet. E lá a Red, gente, é tipo assim, uma loja que tem várias roupas, sabe? De várias marcas. E eles vendem um pouquinho barato, porque ou tem algum defeitinho, ou porque não vendeu, ou porque, sei lá, por algum motivo, entendeu? Eles vendem mais barato. Só que, ó, eu peguei esse cropped aqui, por exemplo, e assim, ele não tem defeito nenhum, tá? Não tem rasgado, não tem costura, não tem nada. E eu achei ele a coisa mais linda do mundo, e é da Ereg, gente. Eu nem tinha visto na hora, tá? Vi agora. E eu achei muito lindo. Amei a cor, principalmente agora no verão, né? Que essas cores estão bem altas. E rosa, parece, se eu não me engano, é a cor do ano de 2024, né? Feito. Peguei tamanho M. E eu também peguei essa meinha, que é uma meia pra academia, né? Uma pessoa super focada em academia, que eu estou comprando lookinhos o tempo todo. Toda vez que eu vejo um lookinho, alguma coisa, eu já falo, tenho que comprar pra ir pra academia. E aí, eu peguei, ó, essa meia cinza, porque eu só tenho meia branca, então eu peguei uma cinza, né, pra mudar também de vez em quando. Saiu R$6,90 essa meia. Achei baratinha pela qualidade. Qualidade muito boa, inclusive. E o Mor pegou, gente, eu vou mostrar pra vocês as roupas que ele pegou. Ó, pra quem quiser vir aqui em São Paulo, tá? Já segue a dica. Tem roupa pra homens também, tem pra criança. Ele pegou essa bermuda aqui, custou R$69,00, da Hering, tá? E também, ó, ele pegou essa outra aqui, gente, que coisa linda. Desse, que é esse tamanho aqui, tamanho P, né? É, tamanho P, também da Hering. Eu esqueci, você pagou quanto, morro? R$69,00. Ele pagou R$69,00. E, gente, não tem defeito de nada, meninas. Olha isso. Muito linda. E lá tem polo, tem camisa, tem calça jeans, tá? Tem calça jeans de marca. Ele pegou a última vez uma calça jeans da Calvin Klein, pra vocês terem ideia. Por R$70,00, tipo assim, não existe nenhuma outra loja, sabe, com preço assim. Aí, ele pegou essa aqui da Hering, que ele falou que o tecido é muito macio mesmo, que é bem algodão, né? E é isso. E é isso. Tem uma coisa diferente. Ó. Tem esse pirulito aqui. Tem essa pokebola que eu achei muito bonitinha. Vem um Pikachu dentro. Tem esse aqui da Hello Kitty, olha isso. Esse aqui é muito bonitinho, ó. Aí, esse tá muito fofinho. Gostei. E olha, meninas, tem muitos docinhos diferentes. Tô até pensando em levar uns pra testar, experimentar. Poc. Esse é tipo palitinho, né? Acho que são palitinhos. São palitinhos. Nossa, gente, tem muita coisa. 28,20. Nossa, esse aqui eu já comprei. Esse aqui, ele explode na língua. Esse aqui é horrível. Não gostei. Explodiu na minha boca. Esse aqui já tá na parte de doces. Esse aqui eu já experimentei. Esse aqui eu gostei. É de arroz, é. Agora, esse verde aqui eu não gostei muito, não. Encontrei mais a Hello Kitty aqui. Esse aqui é o quê? É marshmallow. Da Hello Kitty. Nossa, olha esse. É com a carinha. É com a carinha. Ai, gente, meu Deus. A parte toda aqui é marshmallow. Ó, gente, tô aqui na parte de decoração e aqui tem muita coisa diferente, ó. Os preços. Eu gosto muito desses potinhos assim. São muito pequenininhos, olha isso. Esse aqui tá bom. Já, pô, shoyu. Nossa, eu acho que vou pegar um na volta pra levar pros meus. Ó, meninas. Uma coisa legal daqui é que tem esses pratinhos aqui já prontos, ó, pra almoçar. Nossa, gente, eu vou pegar pra mim aqui antes de ir embora. Ó, entrei numa outra lojinha aqui. Tem alguns itens aqui de maquiagem que eu vou até dar uma olhada. Paleta Turma da Lu. Tem umas coisinhas diferentes aqui, ó. De maquiagem. Essa crush. Tem da Louis Vance. Ó, encontrei essa outra parte aqui da Ciclo. Tem o Forever. Nossa, o Forever eu nunca testei. Porque essas aqui são as embalagens antigas, ó. Porque a minha embalagem ainda é um pouquinho diferente. As novas que eu tenho. Tem o Kiss. Nossa, esse Dream também. Esse eu não testei ainda ele. É, esse eu tenho, gente. Esse aqui é muito bom. Cadê? Esse aqui, ó. Dating Red. É o melhor. Muito docinho. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Meninas, e essa loja, como vocês estão vendo, tem muita coisa diferente. Achei essa mamadeira, bebida láctea, gente, de leite, tá? Olha que coisa diferente. Eu nunca tinha visto isso na minha vida. E eu vi que é para adultos, tá? Tem sabor de manga, tem sabor de morango. Bem diferente mesmo. Mas dá pra beber e tomar também, né, gente? Olha que legal. Ou pra crianças, né, também. Achei esses biscoitinhos. E é isso, meninas. Eu acabei comprando algumas coisinhas, tá? Que vai ficar para um próximo vídeo para vocês. Fiz bem mais comprinhas. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa o like, inscreva-se no canal. E agora estamos voltando para casa, tá? Até o próximo vídeo e tchau.